Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, estamos continuando aqui com a série, deixa eu mostrar logo aqui o meu equipamento pra vocês. Eu tô aqui com o Toxic Kit, tenho 520 de ataque e 400 de status poison aí nesse Hammer. Eu tô com o Set Bonnie completo galera, deixa eu mostrar aqui as skills do Set Bonnie. Eu tenho o Defense Up Small, né, que ela aumenta um pouquinho ali a minha defesa. Skill que afeta a defesa, exatamente, que aumenta um pouquinho a defesa. Eu tenho o KO, skill que afeta a chance de eu conseguir stunar os monstros, né. Eu tenho o Perception, que é o principal motivo de eu vir com essa armadura, que é a skill que me permite ver exatamente quando é possível capturar o monstro marcado. Então eu tenho que marcar ele com a paintball pra poder perceber isso. E eu tenho o Maestro, que é a skill que diminui a chance dos itens de chifre quebrarem e também aumenta o tempo das melodias do Hunting Horn. Tá, eu não tô indo com o Hunting Horn, então essa última skill vai ser inútil, né. Então vamos falar aqui logo com a Guild Marn. Vamos partir pra nossa próxima quest, galera. Eu nem lembro pro quest que ia direito, mas vamos ver aqui o que tá faltando, né. Tá faltando aqui capturar uma Hatchian. É uma quest aí razoavelmente fácil. Eu tô indo de Hammer, Hammer é uma arma muito boa pra enfrentar a Hatchian. Na verdade, eu acho o Hatchian um ótimo monstro pra fazer testes de armas também, né. Porque ele é um monstro bem tranquilo, assim, pra enfrentar, né. Tem gente que tem dificuldade, mas depois de um certo treino aí, a Hatchian fica sendo um monstro bem suave mesmo, né. Vou pegar um buff qualquer aqui, não tenho nenhuma preferência no momento. Deixa eu ver se eu tô com todos os itens. Mas, beleza, tá ótimo, vamos lá. Eu só quis verificar se eu tava com as traps ali e também a Trunk Bomb, né, pra poder capturar essa Hatchian, né. Vamos lá, vamos partir aqui pra nossa quest. Sair aqui na área já, né. Só que como é uma quest de Hagran, que obviamente não tem muitos itens ali pra mim, eu só peguei o mapa mesmo, ele só dá geralmente mapa e Cold Drink ou Hot Drink. Opa, a Hatchian já tá aqui. Aí, já peguei a target dela, tá ali embaixo, ó. Vou um pouquinho pra trás, vamos esperar ela andar um pouco pra frente. Ah, é verdade, eu não tenho Hatchian, tô procurando Hatchian aqui, sendo que eu não tenho. Vamos lá, galera, já faz um tempinho aqui que eu não pego pra jogar o 4 teammates, mas eu preciso finalizar essa série aqui, né. Então, vamos lá. Ah, errei. Nossa, não sei como ela me errou também nessa. A cabeça dela desceu ali pro lado da areia e acabou me errando. Toda hora que eu vejo uma ladeira agora, dá vontade de ver o Hunter deslizando, né. Tô muito acostumado com os Hunter World. Agora tá desse jeito, né. Tem que lembrar que esse Monster Hunter aqui, opa, tô gastando muita Stamina. É, esse Monster Hunter aqui também é um jogo sensacional, né. É muito bom, me diverti bastante. Me divirto até hoje quando eu vou jogar com amigos. Então, é totalmente válido esse Monster Hunter. Nossa, mas me errou de novo. Tentar aqui ver o downmount, né. Vamos ver se eu consigo fazer o mount aí nessa hatch, né. Peraí. Não, não. Tá, peraí. Opa, acho que agora vai, hein, galera. Vamos ver, vamos ver. Não, não vai, não. Deu um pulinho e já parou na hora, né. Eu devia ter soltado pra ele poder dar o pound, né. Tá. Tá vendo? A fiação desse Hammer, ela é bem ruim, galera. Eu tenho pouquíssima fiação, né. Azul já foi pra verde aí, já. Opa, beleza. Consegui o mount. Vamos lá. Vamos derrubar ela aqui. Uma coisa que é muito fácil também no Monster Hunter Patutum, se comparada com o Monster Hunter Double Cross, por exemplo, até sobre o Monster Hunter World, é a montaria, né. A montaria aqui, ela é muito fácil de fazer. Até por isso que eu utilizo bastante. Vamos marcar o monstro, que eu não quero matar ela, né. Quando eu marco, galera, eu vejo o símbolo dela aqui no mapa, né. No caso, na telinha de baixo do 3DS, que eu não tô mostrando aqui nas gameplays. Mas, opa, beleza. Já pegou poison. E conforme essa marcação mudar, em vez de rosa, ela voltar a ficar azulada, significa que tá pronto... Não é azulada, ela fica piscando, na verdade, né. De azul e rosa. Então, significa que eu consigo capturar o monstro, né. É, é por isso que eu preciso vir com a Capture Guru, por causa disso, né. Vamos ver se eu consigo acertar aqui de novo. Pegou na asa. Pegou na cabeça. Opa. Bora. Sai daí. Tá bem agitada agora, né. O que? Nossa, eu fui tentar acertar uma... Você tá uma marretada ali de lado, eu acabei tomando, né. Olha lá. A fiação já tá no amarelo. A fiação dessa arma é realmente muito ruim. Será que eu vou conseguir afiar? Ih, vai me atropelar. Nossa, errou de novo. Essa Atian tá facilitando muitas coisas aqui, viu. Ah, agora ela tá indo embora. Eu tô um bom tempo aí sem jogar o 4 teammate, mas eu... Quem joga o Monster Hunter, né, quem joga o Monsanto 4 teammate, se acostuma, né. Uma das coisas que eu tô desacostumado é que eu já puxo o Hammer ali, eu já quero carregar, que nem no Monsanto World. Chego numa ladeira, eu quero deslizar, né. A gente fica mal acostumado aí com as novas habilidades que a gente tem no Monster Hunter World. O que não deixa desse jogo aqui ser sensacional também, galera. Aqui que iniciaram várias coisas novas, né. Chegou o Monsanto novo, como todo Monster Hunter novo. E... E habilidades aí que estão até hoje, né. No caso da montaria, no caso da... Bom, principalmente a montaria, né. Mas algumas mecânicas também das armas também alteraram, né. Chegou duas armas novas aqui no Monster Hunter 4, né. Foi o Insect Glaive e a Charge Blade. Preferidos de muitas pessoas, de muitos Hunters aí, né. Vamos ver se eu consigo buildar mais um Mount. Ou pelo menos... Nossa, temos guia-preia aqui. É mó rolo isso aqui. Olha lá, o guia-preia me derrubou. Esses bichos, eles são bem insanos mesmo. Eles são bem agressivos. Tem que tomar cuidado. Ah, ele pegou o Joe. Nossa, conseguiu ajudar. Vou dar uma arretada aqui na cabeça dele. Dela, né, cara. Vou dar uma arretada na cabeça dela. Acabei caindo, hein. Vamos lá. Só com essa Flash Bomb aqui preparada também. Se eu tiver uma chance, eu já emendo aí uma... Flash Bomb. Opa. Você tem a cara? Vamos lá. Você está de novo? Não. Vamos lá. Espera aí. Corre não, corre não. Devagar, devagar. Vai, minha filha. Sobe. Ah, derralta. Aqui pro lado errado. Acho que se eu taca pro lado de cá, ia dar certo. Eu taquei pro lado contrário. Perdi uma Flash Bomb. Então, não tem problema. Vamos lá. Coisa. Normal, normal. Tirando em muita vida também, né. Vou dar uma arretada aqui nela. Ótimo. Vou conferir mais um dano. Ver se eu consigo subir aqui. Ótimo. Cancelei a rabada. Senão, eu acredito que ia tomar de novo. Ia ficar no Poison de novo, galera. Esperar um pouquinho. Tempo dela virar. Pronto. Na cabeça. Ótimo. Consegui mais um Knock Down. No outro tinha sido stun, né. Dessa vez aqui é só um Knock Down. Só derrubamos ela aí mesmo. Você pode ver que demorou bem pouco, né. O stunner demora bem mais. Esperar lá da rabada. Toma. Ai, caramba. Deu aquele bug, né. Quando ela finge que vai descer... Opa. Quando ela finge que vai descer ali do voo dela, né. Automaticamente ela já é teleportada para o chão, né. Isso acontece aí no Monster Hunter. Tem... E tem essa mecânica, né. De Mount. O monstro que voa no caso. No caso da Hatchin, isso é... Opa. Acho que isso aí acontece em outros também, né. No Monster Hunter Portable 3rd. Se ela iniciou a animação de descer e você tenta flashear. Ela termina no chão. Olha lá. Agora sim. Eu taquei. Quando ela estava bem no alto, ela não tinha iniciado ainda a animação. Então, ela recebeu a queda, né. Que é bem melhor. Ela não está pronta para capturar ainda. Até que está resistente essa Hatchin, né. Ela está com o Poison de novo. Vamos lá. Vou dar pressão aqui. Pode demorar muito não. Isso aí. Opa. Messi da defesa. Hatchin está tentando escapar. Você está quase conseguindo. De acordo com o mapa, o ninho da Hatchin. É na área 5. Ela deve estar tentando retornar para lá. Depois... Vai atrás dela, né. Rápido. A quest vai terminar logo mais. Eu posso sentir. O mestre da defesa ali, galera, falando. Então, essa aqui é uma quest diferente. Ela não é uma quest apenas de capturar a Hatchin. Eu não estava lembrando disso. Porém, agora eu lembrei o que vai acontecer nessa quest. Obviamente que eu não vou falar aqui, né. Eu vou deixar vocês verem aí, né. E é realmente um acontecimento muito interessante. Faz parte da história. Ué! Ela foi para o mapa de cá? Ao invés de ir direto para o mapa 5, ela está indo para o mapa do lado aqui, né. Vamos comer uma carlinha aqui só para encher a estamina. E vamos lá. Ela não está pronta para capturar ainda, galera. Não está pronta. Ela veio comer um pouco aqui, ó. Está no poison ali. Eu comei um pouquinho. Preparar aqui minha Flash Bomb. Eu acho que eu tenho que seguir ela até a área 5. Até porque eu já lembrei o que vai acontecer lá. Porém... Bom, vamos deixar ela ir embora, né. Agora ela deve ir para a área 5. Está ela lá indo embora, ó. Esse Hammer aqui é muito bonito. Eu lembro que eu comecei a fazer ele na terceira geração. Eu sempre gosto dele porque... Em alguns tem uma versão dele com status de paralisia também, né. Mas acho que é no 3 do teammate, se eu não estou enganado. Mas aqui no 4 do teammate a gente tem ele aí de status poison, né. Dá para mim fazer um up nele aí. Ele fica mais forte ainda. Ele é uma das armas de poison mais fortes. Bom, galera. Deixa eu ver se vai rolar alguma coisa aqui. Qualquer coisa eu deixo vocês com a apresentação. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, ela tem um... Provavelmente ela vai falar alguma coisa referente aqui à história também. Ah, tá. Ela tá falando, nossa, mas a preparação aqui do Dondorma tá parada, né, por causa que não tem trabalho no Sandskiff, né, nos barcos de areia, por isso não tem mais entrega de material, né. O que você quer dizer com isso? Ela fez uma piadinha ali com a gíria, né, doodles. De qualquer forma... Ah, peraí. É, exatamente. Isso atrapalha a gente de fortificar Dondorma. Olha só para aquelas caras tristes aqui em volta de Dondorma, né. Não, nós temos que pensar positivamente. Se acalme, Guilde Marni. Ela dá tipo um slap. Slap é tipo aqueles tapinhas no rosto, né, para poder dizer, não, calma, vamos lá, vamos lá. Beleza. Tá, a guilda está contando com você para fazer a Urgente Quest. Ela é chamada Dance of Thousand Blades. A dança das... das mil lâminas, né. Você vai ter que caçar os cerejos. Então a Urgente Quest, galera, provavelmente não vai ser a próxima que a gente vai fazer. Porque eu deixo o Urgente Quest aí pro... eu faço na ordem, né. Aí... Nossa, esse... Demolite a terra com as asas e pernas e rende os céus ali, né, pelo que eu entendi. Tá, esse Hyper Bully não entendi. De qualquer forma, em qualquer caso, o fato dessa operação fortificar Dondorma... Beleza, está nas suas mãos. Beleza, a fortificação de Dondorma está nas mãos do Hunter aí, nas minhas mãos, né, no caso. Vá lá... E pegue essa Urgente Quest. E acabe com essa Urgente Quest, né. Complete ela. Não importa... não importa como, né. Tudo bem, aqui vem as Quests. Bom, então a gente vai ter que caçar os cerejos, mas eu vou deixar isso aí pra um próximo vídeo, galera. Rolou bastante história nesse episódio, né, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do retorno aí à série do Monster 64 teammate. E espero concluir essa série dessa vez, né, e até o final aí dela. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixem o like aí, caso tenham gostado. E nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui!